Música Nossa, que ladeira velho Não tem ninguém atrás da gente não? Não GPS signal not found É rapaz, que coisa Música Música Eu acho que a gente vai descer até lá embaixo Para a gente chegar lá, te desce do carro E vai andando Até chegar lá no navio que está lá embaixo Aquele navio que a gente viu A gente já estava lá, não sei se você sabia Uau Vou entrar aqui agora E a gente vai sair na rua de baixo Daquela das curvas lá Música Música Música